Fala galera, beleza? XGAMENARIA trazendo mais um vídeo pra vocês e galera seguinte, vou estar trazendo aqui pra vocês mais uma partidinha de uma face, beleza? Acabei de achar essa sala aqui, né? Deixa eu abaixar um pouquinho o volume aqui do meu headset que tá um pouco alto, beleza galera? Vamos lá! Será que esse cara tem munição mesmo? Vamos lá, dar um pouco de munição aqui pra ele. Opa! Nossa cara, tem muita gente aqui. A gente ainda conseguiu fazer... Fazer uma eliminação rasteira ali, né? Vamos lá! Será que ainda tá ali em cima ou será que já morreu? Não sei. Vamos lá. Vamos fazer aquele rushzinho. Pegou uma eliminação rasteira aqui já. Vamos dar uma recarregada. Já veio um outro cara de querer não rushar, mas não conseguiu não. Vamos dar aquela chegadinha aqui. Vamos pegar mais uma skill. Vamos sair daqui porque já tá bem manjado já, ó. Fica em cima não, cara. Fica em cima não, cara. Fica em cima não que fica... Fácil pra gente. Fica em cima não que fica... Éligamos... Nossa, caralho. scold a gente tá conseguindo fazer um cadezinho bom aqui mano. Por enquanto, né. Esta havancionando uma adversa. dolphin thank you já pegamos mais um aqui ali cara tá fácil mano por enquanto tá bem fácil aqui é mesmo é e morreu nossa atendei pegar na pistola mas não deu beleza vamos lá não conseguiu pegar 9 kills ali né tá bom cara tá bom vamos ver se a gente consegue fazer um padezinho bom agora nossa onde eu consegui pegar aquela aqui uma vamos lá cadêzinho tá legal 13 barra três pedido que isso cara nossa você é o bichão mesmo hein doido mas vamos lá o cara foi bem ninja ali né não entendi nada beleza vamos lá opa headshot eu tinha certeza que eu vi aqui ó cara deitado um cara deitado ali que eu tô com need a cara deixa a gente cair aqui mano eu sabia que tinha um cara deitado e aí vem cara por aqui ó o que é isso onde é que o cara tava mano vamos fazer um rosto por aqui agora olha onde que o cara tava agora tem que ser vingança né o que é que o pessoal tá ficando esperto ali o pessoal tá ficando esperto ali eu vou puxar uma sniper aqui vamos lá vamos lá assim que a gente morrer eu vou me ajudar esse parceiro aqui a subir a gente morrer aqui a próxima vez já puxa uma sniper beleza vamos lá galera eu queria tá mandando um salve aqui pro mano João pedro beleza é um cara que ficou muito ligado no canal né todo vídeo que eu posto ele já passa lá deixa o like entendeu já comenta aí ele pediu pra mandar um salve pra ele eu tô mandando aqui beleza eu salve aí pro mano João pedro tecou mano agora tecou não agora tecou de novo morreu o problema desse snap é que tecou muito mano eu vou comprar mais snap de verdade aqui pro meu arco eu não entendi o que ele falou eu não entendi o que ele falou eu não entendi o que ele falou comprar mais snap de verdade aqui porque isso aqui tá uma sniper cara isso aqui ela realmente é boa se pegar em cheio cara é gg mas é cara mano ai tipo pegou em cheio de é boa gente Empolgante. Nossa, cara, a gente entrou faltando 7 minutos pra acabar, né? A gente não conseguiu fazer aqui 23 barra 9, cara. Foi uma partida muito boa mesmo, beleza? Galera, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, beleza? Já se inscreva no canal aí se ainda não for inscrito. E se já for inscrito, fique ligado aí que vai vir muitas gameplays, cara. Muita coisa nova aí no canal, beleza? Até a próxima, falou-se, fui!